5 de agosto de 2024 Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é de dentro para fora. E o tema de hoje, mãos puras ou coração puro? Existem muitas frases na Bíblia que, se não forem compreendidas dentro do seu contexto, poderão conduzir a compreensões errôneas. Por exemplo, o que Jesus quis dizer quando disse o seguinte enigma? Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai da boca do homem é o que o contamina. Marcos, capítulo 7, verso 15 Essas palavras de Jesus têm sido um enigma para muitos ao analisar sua relação com Levítico 11 sobre alimentos puros e impuros. Será que Jesus eliminou essas distinções? Estão os adventistas do sétimo dia equivocados ao ensinarem que as pessoas só podem consumir os tipos de carnes que fazem parte da lista de animais limpos ou puros? Primeiro, seria estranho que em Marcos 7, 14 a 19 Jesus rejeitasse subitamente as instruções de Moisés quando ele tinha acabado de defender aquelas instruções. Veja os versos 6 a 13 de Marcos, capítulo 7 Segundo, a tradição que os fariseus promoviam não tem base no Antigo Testamento. As leis alimentares, por outro lado, sim, têm base. Por último, o que Marcos 7, 19 quer dizer ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que se um judeu poderia se contaminar ao entrar em contato com gentios, então também poderia ser contaminado pelo contato com alimentos que eles, os gentios, haviam tocado. Para quem acha que Jesus estivesse falando sobre alimentos limpos ou imundos, veja a explicação de Jesus em Marcos, capítulo 7, nos versos 20 a 23. E dizia, O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus explicou que o mal vem do coração, o centro de quem é a pessoa ou de quem a pessoa é. Jesus explicou que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é. Ele apresentou uma lista de pecados que começam com maus pensamentos e terminam em más ações. Vejam que ele não estava falando sobre comer alimentos puros ou impuros. Limpos ou imundos? E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. 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 Obrigado.